Boa tarde para todos os nossos ouvintes. Pessoal, a gente tem aí no decorrer das próximas horas o tempo seguindo seco, né? Sobre a região, com sol aparecendo, até mesmo nas cidades onde hoje da manhã a gente tinha um pouco mais de nebulosidade. Tempo mais seco, com sol presente, fazendo com que as temperaturas aos poucos entrassem em elevação. E a tarde acaba sendo quente, máximas em torno aí dos 31, 33 graus até mesmo, aonde aquece mais, ou seja, a temperatura até começa a subir um pouco em relação ao início da semana. Uma véspera de Natal, com alguma variação de nuvens e com sol aparecendo, tempo seco, a própria noite de Natal, né? As autoridades sanitárias aí sempre dizem, né? A gente evitar festas grandes, mas as pessoas que convivem, que queiram fazer o seu Natal ao ar livre, tem uma condição mais favorável para o decorrer desse Natal de 2020. O sol aparecendo com tempo seco também no próprio dia de Natal, na sexta-feira, que vai ser outro dia quente, com temperaturas em torno de uns 30 graus. Com as informações do tempo, Leandro Puchowski.